O Vazio Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar O canto da boca escorre metade do meu cantar Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar Fala! Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Cerrada as portas do mundo, que decepada a canção Metade são sete chaves nas grajes do meu opurão A outra se gangrenando na chaga do meu refrão Cala o peito, cala o beijo, calabouço, calabouço Mulata, mula, mulambo, milícia, morte, morão Calabouca, mosca, calabouca, morro Onde amarro a meia espera cercada de assombração Calabouca, mosca, calabouca, morro Seu meio corpo apoiado na muleta da canção Fala! Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Meia dor, meia alegria Nem roça, nem flor, botão Meio pavor, meia euforia Meia cama, meio caixão Da cana caiana eu canto Só o bagaço da canção Cala o peito, cala o beijo Calabouço, calabouço As paredes de um inseto me vestem como a um cabide Calabouço, calabouço, calabouço E na lama do seu corpo vou por onde ele decide Calabouço, calabouço, calabouço Metade se esverdeando no limbo do meu revite Fala! Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Quem canta traz um motivo Que se explica no cantar Meu canto é filho de Aquiles Também tem seu calcanhar Por isso o verso é abis Do que eu queria explicar Cala o peito, cala o beijo Calabouço, calabouço Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Olhe o vazio nas almas Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio Olhe o vazio nas almas, olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazio